Beleza, aqui quem fala é o ZikaPlayBR, tô aqui trazer um mod muito zika pra vocês Que o nome do mod é mod pixel gank, é muito zika E beleza, cadê os monstros pra mim? Os bichinhos pra me matar Me testa os armas, quem vai ser o cobaia? Eu lembro que eu spawnei uns cobaias aqui, não sei onde Mas eu spawnei um cara de cobaia Um bocado Cara, umas cobaias Tá, não sei se essa beira essa arma é que me tu zika que eu achei, ó Olha lá, ó Ah, pra tirar esse clico, sei lá Ai meu Deus Nossa Eita porra Viu, hein? Nossa, ia no matar Tá, vamos ver aqui, ó Aí, burra de shot Tá, vamos testar agora o pistolinho que é muito zika também, é uma pistoleira Que que é uma pistoleira? É uma pistoleira Uou E agora eu vou ter essas armas Já testei essa Que eu vou testar agora Ah Ah já testei tudo Mas dá uma certeza que você não vira direito Tá Fica tirando ela aqui ó Eita porra Tempo meter a dor, tá ligado Deixa eu fazer um teste aqui ó Ai meu Deus Nossa Tá Você tira aí ó Fica no chão aí ó Tu 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 Nossa Tu Tu Hahaha Bom galera o mod foi esse Espero que tenham gostado Dá um like no vídeo Se inscreve no canal Pera aí calma aí galera Calma calma Não saia do vídeo Não saia do vídeo É cadê um gostei Informou gostei Informou foi outra merda aqui Ah Não consegui Bom mas é isso Espero que tenham gostado Dá um like no vídeo Se inscreve no canal Valeu Falou